Fala meus queridos e queridas, como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós estamos aqui jogando novamente o jogo Dinosaur World Mobile, ok? No vídeo de hoje nós estamos aqui na continuação, né, parte 2 do grupo de Velociraptor, ok? Bom, o nosso líder infelizmente acabou morrendo, o líder agora é esse aqui, né? Quando ele ficar um tempinho eu vou desafiá-lo pra ver se eu ou ele vai ser o líder do grupo Nós éramos 3, o líder morreu, mas chegou mais um, né, aqui no grupo, tá ali dentro da caverna Se eu não me engano, eu nem vi pra onde que ele foi, é tão rápido que ele é Deixa eu beber um pouquinho de água, que eu ainda não bebi Aí, perfeito Nós somos um dinossauro de pequeno porte Então, não é fácil a gente caçar Incrivelmente não é Então, nós vamos ter que caçar algum dinossauro pequeno Como o dinossauro que eu esqueci o nome, mas ele é bem piquetuchinho Comida, comida! Acertei, acertei! Ui! Bate nele! Ai meu Deus do céu! Aí, aí, comida, pronto, caçamos, caçamos Cuidado aí, amigo, cuidado aí! Olha o carnívoro! Ah, nossa comida! Ah, ele tomou a comida da gente! Deu um tapa Não, ele matou o do nosso grupo! Vambora, vambora! Vamos, vamos! Ah, ele tomou a nossa comida! Meu Deus! É um T-Rex ali? Parece muito um tiranossauro! Oh, meu Deus! É um tiranossauro! Caramba, o tiranossauro! Eu quero ver ele mais de perto! E aí, tiranossauro! Caramba, o tiranossauro é um carnívoro... Ah, ele sumiu! Ah, ele tá ali, ó! Caramba, o tiranossauro é muito da hora! Cadê o membro do meu grupo, cara? Ah, poxa, me perdi! Vamos ter que caçar... O meu membro! O membro do meu grupo! Vamos lá! Ele deve estar aqui! Aquele aqui, ó! Será que é ele aqui? Olha o alunossauro! Pegou! Que pena! Vambora! Cara, ele caçou o cara, moleque! Aí, ele voltou! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Vem! Venha! Aqui, ó! Ele não nem tá me vendo, mano! Olha aqui! Ah, nem é do meu grupo! Então, eu caço! Mordi! Mordi de novo! Mordi de novo! Pronto, matei! Ah, pô! Esse alunossauro! Ai! Ai! Ali, o alunossauro ali, ó! Tô aqui, ó! Tô aqui, ó! Olha pra cá! Achei um membro do meu grupo! Ameaça ele! Ai, meu Deus! Vambora, vambora! Nós somos o dinossono mais rápido do jogo! Deixa eu beber aqui! Apesar que eu não tô com muita sede, já que eu tô em outra vida! Mordi de novo! Monstro saiu da jaula! Tô pica! Tô pica! Tô pica! Não! Tá me lando de mim! Aham, né? Eu sou um dinossauro muito rápido! Você não consegue... Me pegar! Bebendo um pouquinho de água! Bem tranquilo! Olha! O tiranossauro ali! Ele apareceu de novo! Porque ele viveu de pertinho! Eu quero ver ele! Olha só esse bicho! Opa! Camarassauro! Olha só! O tiranossauro Rex! Ô, filho! Caramba! Tira anossauro! Ai, meu Deus! Entra! Aí! Entrei! Perfeito! Calma! Que eu ainda tô um pouquinho bugado! Caramba! Essa toca aqui é muito maior do que daquela que tem... Caramba! Essa... Olha isso! O que tá acontecendo? Olha isso, cara! Ah! Buguei! Como é que eu vou sair daqui agora? Agora sim! Olha só o tamanho dessa caverna! Nossa! Quando os ninhos chegarem aqui... Imagina quantos ninhos vão estar aqui dentro! Eu não vou fazer ninho aqui dentro não! Vai ter muito dinossauro aqui! Bom! Vamos sair da caverna! Vamos sair aqui por trás! Porque lá na frente tem um tiranossauro lá! Aí pronto! Ele tiranossauro pode ser perigoso, tá? O bom é que ele não tá atacando ninguém como esses caras que tem game pass! E ataque todo mundo! E ataque todo mundo! Vamos! Oh! Olha o cara, mano! Tá lá dentro dormindo! Eu, hein! Esse velociraptor... Só dorme! Cadê o tiranossauro? Ah! Ele tá aqui no meio! Nossa! Ele tá um... Olha só, mano! O tiranossauro que bonito! Opa, calma! Eu só quero ver o T-Rex! Quero o T-Rex! Deixa eu ver! Oh! Que dinossauro maravilhoso! Olha só! Olha isso! Olha isso! Ai! Ah! Não! Que droga! Por que que ele tá fazendo isso, cara? Bom, vamos lá! Vamos pegar o velociraptor de novo! E cair lá na River! Que tá perto do meu amigo! River! Olha lá o T-Rex lá, ó! Cara, eu tô muito feliz! Porque eu tô... Eu tô chegando perto de um T-Rex, cara! Olha isso! Ele nem grita, cara! Calma, 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 T-Rex! Não vira essa boca pra mim, não, hein! Esses dentes... Não combina comigo! Olha isso! Cadê o meu amigo? Meu amigo tá dentro da toca ainda? Ele tá dentro da toca ainda, quer ver? Ah, não, não! Ele tá ali do outro lado! Eu vi o nome dele! Vamos até o final! Vamos ali até o fundo! Fundo! Aí! Passa! Ele tá aqui, ó! Ixi, Maria! Cai sentado! Levante-se! Meu velo não pode ser pereguiçoso! Aí! Cadê ele? Ele tava aqui! Ah, ele tá lá no fundo, ó! Olha aqui! E aí? Pronto! Ah, ele saiu correndo! Por quê? Volta aqui! Só eu! Ele deve ter se assustado! Então, bora, filho! Ai! Tô com os moinhos, cara! Deixa a minha vida subir! Eu tô tentando dar o olhar nele! Então, pessoal, o vídeo de hoje, infelizmente, vai ter que ficar por aqui! Infelizmente, eu não consegui ser o líder do bando! Ele lutou muito bem! Então, ele merece ser o líder do bando! Beleza? Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Comente aí o que você achou! E também, deixa aí nos... Filho da mãe! Deixa aí nos comentários qual é o próximo dinossauro que vocês querem ver eu jogando com os meus amigos! Beleza? Vocês querem a parte 3 do Velociraptor? Então, deixa nos comentários! Ok? Ui! Então, obrigado por terem assistido! Valeu! Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.